Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui ó, sabadão, de boa aqui em casa, super contente, feliz, ó a calmarinha que tá aqui, eu, meu menino ali jogando, é, tô comendo aqui galera, ó, um cajá, ó aqui pra vocês verem, ó, um vídeo diferente, eu tinha que fazer um vídeo hoje, vou confessar pra vocês, não sabia o que fazer, assim, ó, como eu faço vídeo, é meu aqui, vídeo família, segmento família, ó, resolvi comer o cajá, e eu vou mostrar pra vocês, ó, de onde saiu esses cajás aqui, ó, olha, já comi um, ó, tem aqui um inteiro, e já tem outro que eu tô comendo, e eu vou mostrar pra vocês, gente, pera aí galera, hum, muito bom esses cajás, olha que maravilha, Tá, se não tem nada pra fazer, vou comer um cajazinho, olha galera, ó, gente, olha que lindo aqui, ó, o pé do cajá, ó, tenho que mostrar pra vocês, tá vendo, ó, as frutinhas aqui, ó, e aquele que eu já peguei, já foi dos primeiros que deu, os últimos que tinha dado aqui, e ele carregou mais, olha o tamanho desse, do nosso cajazeiro, e agora aproveitando, galera, ó, quem lembra, quem lembra, deixa o like, a nossa ave que nós arrancamos lá embaixo, na reserva, e fizemos nossa ave de Natal, aqui, ó, olha galera, como tá lindo aí, ó, todo mundo que vem aqui, fala do nosso pé de árvore aqui, ó, que ele é bem diferente, ó, diferenciado mesmo, como tá verdinho, quem lembrar aí do vídeo, vou deixar, vou ver se eu deixo um card, tá, aqui, ó, nossa ave de Natal, nós fizemos com ele, todo mundo comendo, tá lindo aqui, e eu queria mais mostrar também aqui, ó, o pé de, nosso pé de cajá, lindo, 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 então galera, tô aqui de boa, todo felizão, ah galera, aproveitando, vou dar um recado pra vocês também, viu, agora estou no Kawai, tá, pra me encontrar lá, é só usar o mesmo nome aqui, Gessimari, tá lá, eu coloquei o meu perfil Gessimari do YouTube, vocês que tiver aí instalado o Kawai, dá uma chegadinha lá, dá um pulo lá, vê os meus vídeos lá também, comenta lá, compartilha, me segue, beleza, e eu vou ficando por aqui, sabadão, né, mostrando aqui, ó, é a minha construção ainda, viu galera, um monte, mostrando um monte de coisa de uma vez só, ó, minha construção, tem um vídeo construindo ainda, não continuei não, então, só foi isso mesmo, só passando aqui, pra dar um oi nesse sabadão, né, e um beijo pra vocês, espero vocês no próximo vídeo, tá, curte, comente, compartilhe, e bora que bora, é nóis papai! E aí 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 E aí